Música Olá senhor, está aqui? Oi Recentemente descobrimos que a Ima está produzindo um vírus chamado Extremis Eu conheço esse vírus, o governo parou de financiar o projeto dele Ótimo, o diretor Fury quer que você descubra mais sobre o vírus Vou te dar um relatório, escreva tudo o que sabe e tudo o que descobrir do Extremis Ok, vou ver o que eu descubro Música Música Guilherme, eu não escuto, tem uma novidade Oi Tony E aí Rhodes, veio eu fazer uma visita? Sim, o que você está fazendo? Tô escrevendo um relatório do Extremis pra SHIELD Pensei que o Extremis tinha acabado Eu não sei Eu também Stark e Coronel Rhodes, rendam-se Acho que isso não será possível Está pronto Rhodes? Eu tô E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu com você? Não sei Minha armadura parou de funcionar de nada Foi o dispositivo que joguei nele O que aconteceu com você? O que aconteceu aqui? A gente chama Simons A gente chama Simons De nada, gente Simons E aí E aí E aí E aí E aí